A presidenta Dilma Rousseff acabou de decretar numa nota oficial luto de três dias no país pela morte de Eduardo Campos. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, e o vice-presidente da República, Michel Temer, seguem ainda hoje para a cidade de Santos para acompanhar os desdobramentos desse acidente aéreo que levou à morte do candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. Eduardo Campos tinha 49 anos, era formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco e sempre teve uma vida na política. Foi deputado estadual, deputado federal por dois mandatos, ministro de Ciência e Tecnologia entre janeiro de 2004 e julho de 2005 e governador pelo estado de Pernambuco entre 2006, 2010 e 2011, até este ano, quando teve que renunciar ao cargo para concorrer à presidência da República. O acidente aéreo ocorreu por volta das 10 horas da manhã. Eduardo Campos saiu do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, com direção à cidade de Santos, onde cumpriria a agenda nesta quarta-feira. Por volta das 10 horas da manhã, o comando da aeronáutica perdeu os sinais da aeronave que conduzia Eduardo Campos, mais quatro companheiros dele e também dois copilotos, piloto e copiloto, que também morreram neste acidente. Neste momento, por volta das 10 da manhã, o piloto tentou aterrissar em Guarujá, não conseguiu, teve que arremeter a aeronave como se fosse decolar de novo com a aeronave e, neste momento, por volta desse horário, 10 da manhã, como eu disse anteriormente, a aeronáutica perdeu contato com a aeronave de Eduardo Campos. A aeronáutica começou as investigações para encontrar as causas deste acidente aéreo e, por enquanto, tudo leva a crer que o mau tempo levou principalmente a não aterrissagem no Guarujá e, possivelmente, a este acidente que levou à morte de Eduardo Campos. A presidenta Dilma Rousseff cancelou todos os compromissos da agenda que tinha para esta quarta-feira e também soltou uma nota oficial. Daqui a pouco, voltamos aqui do Palácio do Planalto com detalhes em relação a essa nota da presidenta da República, Dilma Rousseff. Obrigado.